Aqui é Festival da Gula, porque você vai abastecer a sua dispensa com muito mais economia. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgu, no bairro Iririgu, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no bairro Fátima, também. Bem de fronte à Caixa Econômica Federal. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula que você vai aproveitar essa super oferta. Nata, Laquilelo, você vai levar três potes por apenas R$ 11,99. É três potes da mais deliciosa nata por apenas R$ 11,99. Só R$ 11,99. Então amanhã logo cedo vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Afinal de contas, você vai abastecer a sua dispensa com produtos de ponta de estoque. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Você vai levar para casa iogurte divertido. A garotada adora. São cinco potes por apenas R$ 10,00. É cinco copinhos iogurte divertido por apenas R$ 10,00. Só R$ 10,00 não dá para perder. Então amanhã logo cedo vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque amanhã logo cedo você vai aproveitar essa super oferta. Creme de ricota da Tirolês. Você vai levar três por R$ 10,00. É três por R$ 10,00. Apenas R$ 10,00. Porque no Festival da Gula você vai aproveitar produtos de ponta de estoque. Alguns com até 70% de desconto. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Garrafão de iogurte Unibaby. Você vai levar três por R$ 10,99. Só R$ 10,99. Apenas R$ 10,99. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais pagando muito menos. Vem para cá! Música 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 Música